Olá, boa noite. Está começando o programa em destaque aqui na TV Sim, também na Record News. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre uma solução para combater larvas, bactérias, vírus, em especial em tempo do coronavírus, da Covid-19. Nós vamos conversar com o empresário, Nil César Estevam Vieira. Ele é um diretor técnico e também pesquisador da CEPTEC, um produto que é capaz de descontaminar ambientes urbanos, áreas urbanas e também domiciliares. O programa em destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa em destaque. Como nós dissemos na abertura, hoje o meu convidado é um pesquisador capixaba que tem um invento que pode realmente mudar a vida nas grandes cidades. é um produto que vai matar fungos, bactérias e até mesmo o mosquito da dengue, as larvas do mosquito da dengue, ou se não, por que não falar dessa pandemia do novo coronavírus. Meu convidado é o Nil César Estevam Vieira. Nil César, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Fabiana. Obrigado pelo convite. Prazer te recebê-lo aqui, Nil César. Porque quando a gente está falando, e eu falei agora, né, de um momento de pandemia do novo coronavírus, né, que provoca aí a Covid-19, que tem matado tantas pessoas, a gente descobre que no Espírito Santo já existe um produto que é capaz de higienizar áreas públicas, mas que ainda talvez não está tão conhecido, mas a gente tem que voltar a falar sobre esse assunto, né. Me fala um pouco, como que surgiu esse produto? É o Aceptec, é isso? É o Aceptec. Aceptec descontaminante. Ele é um produto biológico, biológico também, biodegradável, em contato com pele, com molho, na flora, na fauna, ou seja, ambientalmente, ele não tem problema algum. O Fabiana, ele começou com um tratamento de areia, porque minha filha tinha três aninhos e na creche onde ela ficava, ela pegou uma larva de uma... Hoje a gente chama, eles chamam de bicho geográfico, mas é a larva migra, o nome científico dela. Aquele bichinho faz uma pinha na pele e começa e tal. Então, aquilo destacou muito nela, por ela coçar muito e tal, e a gente foi para o tratamento. O médico, olha, aí ele pegou uma verme de areia, aquele negócio todo e tal. Então, é muito curioso que sempre eu fui, eu tenho essa formação na linha de pesquisa, dentro da área biológica, e eu fui analisar o que tinha naquela areia. Aí eu comecei, então, a desenvolver o produto e fui certificando esse produto através de constantes pesquisas nos melhores laboratórios hoje no Brasil, fica praticamente em São Paulo, né? E com isso nós chegamos a uma formulação ideal para o combate dessas larvas de migras, bactérias, fungos, germes, micróbios em geral e conseguimos eliminar esses micro-organismos microbiológicos e parasitológicos. Daí, é o que nós fizemos a primeira patente, isso foi lá no ano de 1999. Ou seja, a gente tem mais aí de 11 anos, não 11, 20 anos, não é isso? 20 anos. 20 anos, 21 anos. Então, daí para cá, a gente ficou até muito conhecido do Espírito Santo e passamos a fazer alguns trabalhos em órgãos públicos, e, enfim, e ganhamos também o mercado de São Paulo, Rio, entendeu? No sul do país também. E assim, a coisa desandou. Até chegar mesmo na lava do mosquito, também eu creio que você vai perguntar também sobre isso. A lava do mosquito, ela se veio quando nós estávamos tratando uma areia de um parque, aqui dentro da Grande Vitória. E com isso, um biólogo que estava cuidando do jardim lá falou, olha, nós temos um problema sério aqui que está dando mosquito Aedes aegypti aqui dentro do nosso sistema de... E os copinhos de bromélias, um jardim bonito. Sim. Eu falei, olha, vão ter que fazer um teste, vão ver o que vai dar. E ele falou, joga um pouquinho aqui, porque se matar não tem problema, eu vou ter que arrancar isso aqui mesmo. Só que nós fizemos uma aplicação um pouco, assim, ou fraquinha na época, e voltamos no outro dia e verificamos que as larvas que estavam realmente dentro dos copinhos das bromélias estavam mortas. E aquilo, outro sinal que eu tive, produto tem essa eficácia. Aí já partimos com eles mesmo, a Secretaria de Meio Ambiente deles, partiu para uma coisa de depósito de pneus, valões a céu aberto e... Aplicando diretamente nesses locais. Nesses locais. E com isso fomos aplicando. E foi matando e foi... Não tem problema toxicológico, não degrada o meio ambiente de forma alguma. E resolveu matar a larva do mosquito. E também chegamos na pulpa, que é uma... É um estágiozinho entre o mosquito e a larva, onde ela vai se transformar no mosquito, mas é aquela pulpa enclausurada. Sim. Que ela nada mata aquilo ali. Não tem produto no mercado que mata. Quando aquilo veio para a minha mão, que eu observei, voltei para o laboratório, e falei, ó, ficou algumas pulpas vivas. Então, nós adicionamos um outro produto, encapsulamos aquela pulpa como outro produto, matando ela asfixiada. Porque no período de cinco dias que ela está ali, enclausurada para virar o mosquito, para já sair voando, ela morreu asfixiada ali dentro. Nós fechamos todas as partículas de oxigenação dela. Então, demos um pulo do gato aí, o produto também está patenteado para combate, larvas e pulpa do mosquito Aedes e o CULIX. Ou seja, isso que o Nelson está falando para a gente é que um produto que começou a princípio, né, pensado para descontaminar areia, né, ele teve a sua eficácia tão fortemente comprovada, né, para várias outras coisas, que ele foi ampliado. Então, ele começou também a combater até mesmo o mosquito Aedes aegypti, que causa a dengue, a chikungunya, né, enfim, tantas outras doenças, mas outros bactérias também. Estavam falando, por exemplo, dessa bactéria que migra pela pele, né, aquele mapa geográfico, né, isso? Sim, essa é a lava migra, é da areia. Lava migra da areia, é isso? Ou seja, o produto, ele é eficaz para todas essas doenças? O ambiente que circula o biológico, uma contaminação biológica, é... Ô Fabiano, eu vou falar uma coisa aqui que parece que vai assustar, mas não. Hoje, nós descontaminamos o próprio loto sanitário com esse produto. O que é o loto sanitário? São fezes humanas, curtidas há 40 anos em depósitos, né, que não tem onde jogar. E a gente transforma aqui em adubo orgânico. E vocês descontaminam esse material com a Ceptec? Com a Ceptec. Interessante. É. Esses resíduos sólidos que dá de fundo desses rios, como o rio Tietê, por exemplo. Sim. A gente está lá fazendo até um trabalhozinho com eles. Sim. Em postos de caudas, fizemos agora também. É como se você pegasse um valão daquele ali de Vila Velha. Sim. Tá? E tira aquele resíduo sólido que está lá embaixo. Ou seja, fezes, areia, terra, lixo, tudo misturado ali e joga para fora. Então você não tem aonde nem jogar aquilo. Tem uns aterros, mas daqui a pouco a contaminação vai cobrar o espaço dela. O que a gente pega daquele produto? Aquele produto, a gente descontamina ele, pega a terra, pega a areia, você se reaproveita, o restante vira um adubo orgânico de primeira qualidade. Olha que interessante, né? É. Ou seja, você acaba transformando em algo que poderia gerar problemas na saúde das pessoas, como realmente um produto só para ser adubo mesmo, só para resolver o problema ali das plantações, né? Mas sabe quando que o Espírito Santo me chegou para isso? Quando? Nunca. É um produto ainda pouco conhecido pelos capixabas, mesmo tendo nascido aqui o produto, né? Por que que é? Por que que é? Porque eu tenho mais de 70 entrevistas em televisão, revistas de meio ambiente, falo nas comissões de saúde, entra governo, sai governo. Qualquer um que você procurar do Nil César vai saber desse negócio. Mas aí falta, sei lá, um interesse e as pessoas continuam dizendo que santo de casa não faz milagre. Eu estou fazendo milagre lá fora e eles aqui estão perdendo. Se em casa não quer, lá fora quer, né? Primeiramente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai conversar um pouco mais com o empresário, o diretor técnico e pesquisador, Nil César Estevam Vieira, falando um pouco sobre o Oceptec e esse produto que descontamina areia, mas também pode servir eficazmente aí para combater a dengue, a chikungunya, o mosquito Aedes aegypti e também, né, por que não, o novo coronavírus que tem gerado essa pandemia em todo o mundo. O programa em destaque já volta. Estamos de volta hoje recebendo em destaque aqui no programa o empresário, o diretor técnico e também pesquisador do Oceptec, o Nil César Estevam Vieira. Nil César, no bloco anterior você me falou um pouco da eficácia. Vamos mostrar o produto? Quem está acompanhando a gente, hoje a gente está falando sobre o Oceptec, que é um produto que foi criado, pesquisado, né, pelo Nil César, que é capaz de descontaminar ambientes. Começou pensado em parar areia, né, mostrou grande eficácia e hoje está servindo inclusive aí para matar o mosquito Aedes aegypti também e também o coronavírus, né, que tem essa pandemia. Esse aqui é o produto? Esse é o produto. O que tem aqui que faz realmente um efeito melhor do que qualquer outro produto, Nil César? O Fabiano aí tem uma mistura, um composto de seis produtos, todos nas suas dosagens, todos na sua composição e cada um tem a sua função. Quando eles se encontram, eles formam aquela reação onde vai encontrar uma bactéria, um vírus, um germe, um micróbio, uma larva, ele vai dar um choque. Então ele é um produto de contato. Como o produto, ele tem as patentes tanto na areia quanto no combate de larvas e pupos de mosquito, para uma outra coisa, para a área da agricultura, nós acabamos também de concretizar os laudos nos laboratórios, e também em São Paulo, onde nós vamos chegar com esse produto na linha da agricultura, que vai ser uma bomba no Brasil, no mundo. Quando as pessoas verem que esse produto matou, o nematóide, matou o fungo, matou o mosaico, que é um vírus que dá numa mão. Quando bate uma doença numa mão, principalmente o mosaico, você tem que jogar uma mão toda no chão, para o fogo, porque aquele já acabou. Quando eu vi isso, isso também me despertou. E fomos para o teste. Porque, Fabiano, vou te falar uma coisa. Pesquisador é um camarada que eu vou te dizer o seguinte. Enquanto eu não convencer ele primeiro, não tem conversa. Eu tenho que saber que deu certo, para que eu possa falar para você, falar para outros que deu certo. Porque o pesquisador tem que ir, ele vai até a exaustão, para saber que deu certo ou não. Então, quando eu cheguei com esse produto num café, e nós passamos a utilizar ele num café como experimento, e o café ficou bonito, ficou um café mais vistoso. Matou todas as praias? Mata, porque ele é um descontaminante de solo. O que tem no solo? Nematóide. Tem bactérias, tem fungo. O que é um nematóide? O nematóide é uma vermezinha que dá no solo, você transporta ela andando dentro de uma fazenda de café, ou em qualquer outra, um tomate, um mamão, qualquer cultura que você tiver. Aí você está andando por ali, você está transportando o nematóide no seu próprio bota. Entendeu? Numa enxada, num enxadão que você capinou ali, e está levando, você está transportando o nematóide. O agricultor que estiver nos vendo agora, ele vai saber disso. Então, é uma coisa incontrolável. Quando você lança esse produto no solo, ele vai pegar, o nematóide vai matar. Sim. O fungo vem porque o nematóide comeu, sugou a raiz da planta e forma aquele mapinho ali, acaba com a raiz da planta. Então, aquela seiva para de subir para a planta, então o agricultor é abrigado a se virar nos 30. Entendeu? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Sim. Então, ele sofre com aquilo ali, aquele fungo, aquele fungo que eu estou te dizendo, é um fungo que deu exatamente na raiz morta, a raiz apodrece, então vem o fungo. A lavoura do cara, se ele ficar esperto, ele perde. No tomate, isso é um problema. No tomate, eu acho que em qualquer outro cultivo, na outra cultura de produtos. Ou seja, isso que você está falando é que o Aceptec não só é útil para as cidades, mas também em especial para o homem do campo, para as plantações, para qualquer produção agrícola. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta, e até para o nosso telespectador, para você ter uma noção. Por que todo pé de tomate que você olha para ele, ele tem uma estaquinha assim, em pé, amarrada no tronco? Porque pendurada ali, com dezenas de tomates, mas o pé de tomate não aguentou. Será que, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, muito séria. Será que o nosso Deus, ele é tão ingrato que vai fazer um pé de tomate para quando Deus fruta, ele tombar? Não. Porque já não tem mais raiz para sustentar o pé de tomate. Entendeu? Porque o nematóide foi lá, comeu, deu fungo, deu isso. Aí você é obrigado a comer um tomate um pouquinho mais, sem aquele gosto. Entendeu? Você sabe o que eu quero dizer também. Estou aqui para... Você está falando do uso de agrotóxicos, né? O uso desses pesticidas no solo que acabam danificando o produto. Exatamente. Danificando a fruta, a verdura. Você não toma mais um tomate com aquele sabor daquela cereja gostosa. Eu já pesquisei isso. O uso... Então, se a gente for comparar o Aceptec hoje com esses pesticidas que tem no mercado, com esses agrotóxicos, ele não é um agrotóxico, ele não é um pesticida. Não. De forma alguma. Tanto é que quando eu aplico isso nas escolas, creches, condomínios, logo quando acabo de aplicar, as crianças correm e vão brincar. Eu aplico com as crianças olhando. Não faz mal para a criança. De forma alguma. Em contato com a pele, não há problema algum. Também não. Por isso o uso também em parquinhos, em praias, nesses locais? Eu, quando eu fui para apresentar esses laudos para o Ministério da Saúde, eles me classificaram a minha empresa como saneante domicianitária. Eu posso jogar esse produto aonde eu quiser. Em qualquer lugar? Dentro de casa, em áreas urbanas, áreas de convívio social, qualquer? É uma área mais externa. Dias atrás a gente foi procurado pelo secretário da área de justiça de Rondônia. Você pode pesquisar aí onde os internos estavam sendo comidos vivos por uma bactéria. Então eles pediram que a gente apresentasse um projeto para lançar esse produto na parte externa. Porque é bactéria para tudo ter canto. Entendeu? Quando chove, tem sujeira de lixo, urina, fezes que jogam por lá também. Então cria aquele problema muito sério. Então esse produto é um descontaminante. Ele vem para fazer esse trabalho. Você nem precisa ir lá. A lança é daqui com um caminhão bomba com pressão de longa distância, para você nem chegar ir lá. É isso que eu ia te fazer a pergunta agora, Nil César. A aplicação, porque aqui a gente está vendo um pó, né? Quem está em casa e está acompanhando aqui, é um pó, não é isso? Exato. Um produto que é farinhado, né? Ele tem um pozinho. Esse produto é misturado na água, é isso mesmo? Sim. Na água, em uma certa proporção. E a partir daí ele é pulverizado, depois jogado, aplicado com pressão no solo. Exato. O Fabiano, nós não utilizamos, falar assim, pulverizado. Que ele pode ser lançado 5 a 7 litros por metro quadrado. Entendi. Seja na superfície, seja no solo, seja na areia, seja num ponto de ônibus, em cima do asfalto, aonde você quiser. Sim. Porque aonde ele bater, ele vai descontaminar e ele não olha a cara de nome de bactéria, nome de vírus. Pode ser vírus, o coronavírus, pode ser vírus do capeta, pode ser vírus de onde for. Que ele não vai olhar para a cara deles, não. Ele vai descontaminar. Ele vai matar o que está ali na frente. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um rápido intervalo. Hoje a gente está recebendo aqui no programa em destaque o empresário Nils César Estevam Vieira. Ele é diretor técnico e pesquisador do Aceptec. Esse pozinho aqui que a gente está conhecendo hoje no programa, que é capaz de descontaminar ambientes. Começou a ser produzido para descontaminar areias, mas depois foi testado e comprovado, aprovado, não teve sua eficácia comprovada para outros locais. Aí é capaz também de matar o mosquito Aedes aegypti e também o novo coronavírus, por causa dessa pandemia aí da Covid-19. O programa em destaque, volta já. Estamos de volta hoje recebendo em destaque o empresário Nils César Estevam Vieira, diretor técnico e pesquisador da Aceptec. Esse produto que a gente mostrou já no bloco anterior, um pozinho aí muito eficaz para poder descontaminar ambientes. E o Nils César estava explicando para a gente que esse produto começou a ser utilizado, ele foi criado no início para descontaminar areia, parquinhos, locais onde as crianças brincam e eram contaminadas por outras doenças. Nils César, aqui no Estado você já adotou esse produto, já aplicou esse produto em alguns municípios, não foi? Sim, vários municípios aqui. Como posso falar aqui o nome das cidades, né? Claro. Marilândia, Viana, Serra. Ibirassu, né? Você comentou comigo. Ibirassu. Várias outras, outros municípios, né? Mais a plá do norte e noroeste, né? Do nosso estado. Sim. Mas os nossos clientes mesmo maiores estão fora do Espírito Santo, né? Nós trabalhamos hoje com os clubes como Pinheiros, Hebraica, como Tijuca Tênis Clube no Rio, né? A Fundação Bradesco, sabe que só na Fundação Bradesco, a nossa equipe está lá de seis, seis meses tratando areia para as crianças ali. E o importante, Fabiano, se me permite? Claro. Quando nós estávamos tratando areia, vou até dizer aqui, em Viana, em 2015, esses dias eu estava até lembrando disso. Quando nós aplicamos esse produto em 2015, numa escola, numa escola creche em Viana, uma diretora me falou, olha, quando vocês aplicaram o produto aqui no ano passado, a minha escola estava tomada de gripe. Depois que vocês aplicaram esse produto aqui, eu reparei até, ela falou, até comentei isso com a nossa secretária da saúde e com a minha secretária também de educação, que aquilo serviu para combater a gripe que estava com minhas crianças. Estava tomada, era um surto. Sim. E não era só lá, eram diversas. Só que aquilo nunca me despertou para nada disso aí. Era tratamento da areia, mas quando a gente utiliza o caminhão-pipa, lançando, como te falei, de cinco a sete litros do produto numa areia, ele bate com força e levanta aquele nevoeiro. Minúsculas, gotículas de água e aquilo, o vento toca, entra por ali, dentro daquelas portais, aquele negócio todo e acaba pegando os vírus aeróbicos, os vírus aéreos que estão por ali. Sim. Acaba matando. Então, o vírus, o produto, ele é virótico. Entendeu? E como eu consigo, eu costumo brincar até, esse produto, ele não sabe ler o nome de vírus. Então, ele pega e mata. Sim. Entendeu? Então, esse coronavírus aí, é só para esse camarada aqui uma brincadeira. Bateu, sumiu. Entendeu? Então, eu só gostaria que as pessoas não olhassem isso como brincadeira, ou como eu estou me expondo dessa forma, sendo assim, um tanto quanto... Falando, não é falta de respeito, não. É porque eu sei o que Deus me deu. Sim. A eficácia do produto. Inclusive, algumas doenças que a gente pode citar, o Nil César aqui. Por exemplo, a leptospirose, que é causada pela urina do rato, a histoplasmose, as fezes de morcego, pássaros. Tem aqui o antivírus da urina de ratos, também causada pela urina de ratos, alergia de pele, alergia respiratória, larva migrans, que o senhor já falou agora há pouco, hipatite, toxoplasmose, micose, psittacose. Enfim, várias doenças acabam tendo aí os micro-organismos que geram essas doenças sendo exterminados com o uso desse produto. Agora, a gente quer abrir, inclusive, aqui as portas do programa, Nil César, para que você dê o caminho. Para quem está em casa agora acompanhando a gente, tem uma escola, tem algum espaço que quer usar o produto, quer saber como eu faço para usar a Ceptec? Qual é o caminho? Tem um site? Sim, tem. O site é o Aceptec, aceptec.com.br, que é o site, e o da loja, aceptecloja.com.br. Então, não tem conta indicação. Lá tem todas as informações? Todas as informações. Como faz para a pessoa adquirir o produto, comprar e tudo mais? Tem um pessoal nosso que está online o tempo inteiro ali. Orienta o uso, como funciona. Para dar toda a orientação. Isso é muito importante, né? Então, está aí, olha, um produto que pode realmente mudar, revolucionar o combate a verminoses, a bactérias, vírus no Brasil e no mundo, por que não, né? Já que a gente está vivendo um momento de pandemia do novo coronavírus e quando a gente mostra produtos que têm eficácia comprovada e que orgulham a gente por ser um produto do capixaba, né? O Nil César é um capixaba, estudou o produto aqui e hoje está me mandando para vários estados, como ele falou, São Paulo, Rio e tantos outros. Enfim, é orgulho para nós, capixabas. Eu quero te dar os parabéns pelo produto e também deixar as nossas portas abertas sempre aqui na Record News. Muito obrigado pela sua presença, viu? Por nada, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade e eu estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, viu, César? Uma boa noite para você. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Lembrando que segunda a sexta, às oito e meia da noite, eu te espero, trazendo sempre informações, entrevistas e conversas inteligentes, interessantes para o seu dia a dia. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite. A gente se vê amanhã aqui no mesmo horário. A gente se vê amanhã aqui no mesmo.